Pronto, já voltamos. Cadê todo mundo que queria Rabino Pessac aqui de volta? Então, vamos, porque ele tem compromisso e atendeu ao pedido de vocês. Eu agradeço muito. Rabino, pode... Rabino Pessac. Entrou? Entrou, Rabino Pessac? Eu não tô vendo o senhor aqui. Peraí. Ah, tá aqui. Pronto, já chamei, ele já vai vir, já vai entrar. Pronto. Estamos aqui. Que alegria, o povo ficou. Todo mundo feliz que o senhor tá aqui de novo. Que bom. Muito obrigada, Rabino Pessac. Eu não sei falar as palavras. Como é que eu posso dizer? Que foi uma honra enorme. Foi um prazer enorme. Mas, assim, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração. Muita gratidão pela sua... Por você usar o seu tempo, gastar seu tempo aqui com a gente. Porque é muito bom. Muito bom. Muito bom lhe ouvir. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz. Eu te comentei que sou teu fã. Aliás, vou contar algumas curiosidades. Eu não nasci em família ortodoxa. A gente foi virando mais ortodoxo, mais religioso, como o pessoal fala, com o tempo. Então, eu já vi novelas. Acho você uma atriz maravilhosa. Muito obrigada. Não tô falando da boca pra fora, porque realmente acompanhei bastante coisa. E eu me sinto honrado de estar aqui. Eu acho que a gente tá num momento importante do ano. Que a gente poder trazer palavras boas. É. É uma oportunidade muito legal. Até te falar esse negócio de live da alegria. Você tem um mérito muito grande. Porque as pessoas estão num momento tão difícil. E se fez muita live. Mas acho que uma live pura que nem essa, falar de um assunto tão importante no ano que o que a gente precisa é ter alegria, isso aqui já por si só é muito sagrado. É. Esse mês foi um mês todo voltado pra isso. Então, a gente teve aqui um padre, teve um monge budista, teve o senhor, teve o pai de santo. Sabe? Vai as... Porque aí a gente vai fechar o ano sabendo que no fim tudo é uma palavra. Deus. Pode ter nomes diferentes. Mas é um só. É. É isso aí. Então, a gente vai... O senhor é que tá fechando esse mês e fechando com chave de ouro, né, gente? Quem é que tá... Alguém tá falando aqui uma coisa? Está. Esta live ficou uma das melhores que assisti. Pois é. E eu comecei achando que era a mais difícil de todas. Mas é que quando a gente bate um papo com um ator, com um colega, é uma coisa. Porque aí a gente fala de coisas que aconteceram, de uma novela que a gente fez, uma peça de teatro, cada um conta uma história. Mas aí eu falei, não, o Rabino Pessac é muita responsabilidade. Eu acho que é muito difícil o trabalho de vocês. Você encarnar um papel... Porque não é simplesmente lembrar o texto. Não. Tem toda... Tem muita técnica. Você acaba vivendo. E, assim, às vezes tem papéis que são muito desafiadores. Papéis de pessoas... De assassinos. De pessoas, às vezes, que fazem coisas... E você tem que encarnar isso aqui. E conseguir separar o papel da novela do seu dia a dia também não é fácil. Por mais que essa não seja a sua essência. Só os Rabinos podem conduzir cerimônia na religião judaica? Tem uma pergunta aqui. As cerimônias, na verdade, as orações que a gente tem, não necessariamente um Rabino precisa estar fazendo a oração. Vamos explicar um pouco melhor. Pelo judaísmo, existe um negócio chamado minyano, que é um número de dez pessoas. Que consta que onde tem dez pessoas, a providência divina, a presença divina paira. Então, pra gente fazer a oração completa, precisa estar com dez pessoas. E, dentre essas dez pessoas, uma delas vai conduzindo a oração. E não necessariamente precisa ser o Rabino que está conduzindo. O Rabino, na verdade, o papel do Rabino, ele é um líder comunitário. Então, ele é uma pessoa que se dedica a sua comunidade. Ele estuda bastante as leis da Torá. Ele aconselha. É muito mais nesse sentido o Rabino. Existe a pessoa que faz a circuncisão, que muitas vezes não é Rabino. Existe a pessoa que cuida da parte de comida kosha, que a gente tem a comida especial, que muitas vezes não é Rabino. Mas existe um Rabino por trás de todas essas coisas, certificando e olhando tudo o que acontece. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pessoal. Na hierarquia, o Rabi é hierarquicamente acima do Rabino? Existe isso? Rabi, que a gente fala hoje em dia, Rebe, significa Rosh B'nai Israel, a cabeça do povo de Israel. Que é o papel, por exemplo, desse... É uma espécie de... Estou perdendo. Estou perdendo você. Que é o Rabino de Luba. Estou perdendo. O famoso Rebe de Luba, que você colocar hoje no Google, vai ver várias coisas sobre ele, é o grande líder da nossa geração. É o papel, por exemplo, similar ao de Moisés. A gente sabe no judaísmo que cada geração tem um Moisés. Então, o Rebe, que é o Rosh B'nai Israel, que é a cabeça do povo de Israel, esse realmente é uma figura, vamos dizer, uma personalidade acima. E existem os Rabinos das suas congregações, das suas comunidades, que são líderes comunitários. Então, eu sou líder dentro da minha sinagoga, tem Rabinos líderes de outras sinagogas, e assim por diante. Agora, uma coisa que é importante. Existe o Rabino por estudo, né? Quando ele faz uma prova, ele estuda algumas coisas, ele se torna Rabino. Mas não necessariamente ele quer ter uma comunidade. Às vezes ele quer estudar só. Às vezes ele quer ser um Rabino com formação Rabínica e trabalhar só em negócios. Um dos maiores Rabinos, com nome de Moisés também, Maimonides, foi um dos maiores médicos que já existiram no mundo, além de um grande Rabino. Então, existe o certificado Rabínico, existe o líder comunitário Rabino, e existe o que é a cabeça do povo de Israel, que é como se fosse Moisés. Tem uma pergunta aqui. O que os judeus pensam sobre Jesus? Então, eu vou te falar a verdade. Eu não costumo entrar muito no assunto da fé de outras religiões, principalmente por respeito. Segundo lugar, porque eu conheço muito mais da minha do que da minha do que das outras. De forma geral, tá? Assim, com muito respeito por todos, Existem algumas questões que a parte histórica cristã de Jesus não bate muito com a parte judaica. Pode ser algumas personalidades judaicas que existiram, mas ele não tem essa santidade como tem para as outras religiões. Porque os judeus ainda estão à espera do Messias. Então, primeiro, para nós, Jesus não é Messias. Então, aí já entra num ponto convergente de outras religiões. Segundo, ele também não tem essa parte sagrada. Ele até... É que... Aí seria uma live por si só, tá? Eu vou indicar, assim, para alguém que quiser ver, tem duas lives que acho que estão até abertas nos canais. Um é o Rabino Elial Haski, grande amigo meu. Ele fez uma live respondendo sobre Jesus. E tem outra também, de um outro Rabino, que ele foi no Danilo Gentili, o Rabino Dudu, que ele também fala sobre isso e ele dá a visão judaica. É porque, assim, o assunto é muito amplo, entendeu? É realmente, assim, a gente ficaria um tempão nisso. Mas é uma visão muito diferente e ele não tem esse papel como tem para as outras religiões. Estão perguntando se o senhor conhece Israel. Conheço Israel, fui algumas vezes. Agora, o Facebook me fez o favor de lembrar da minha última viagem que foi para lá em 2013, que eu levei 40 jovens. Antes de ter minha startup, eu trabalhei numa ONG da comunidade judaica, que a gente... Eu já levei jovens para a Índia, para o Nepal, para o Israel, para os Estados Unidos. Organizei viagem para o Cambodia, a Vietnã e a China. Então, em uma dessas, eu fui para o Israel e é um lugar maravilhoso, desde a beleza do país, a parte de todas as arquiteturas e tudo, um lugar até a parte sagrada, que para nós é uma coisa, assim, é muito forte. Imagino. Eu sou louca para conhecer Israel, não conheço, mas tem muitos lugares também que eu quero conhecer. Mas agora, para cada vez... Vale a pena, vale a pena cada dólar gasto para ir para lá. É, né? É muito lindo. E até falar uma coisa que é importante, às vezes as pessoas acham que por causa do conflito árabe-seilense, é um lugar perigoso, lá é muito mais seguro do que a gente está no Brasil, com certeza. Todas as vezes que eu fui, não tive nenhum problema, nenhuma abordagem negativa. Claro que existe uma tensão lá, mas... Irã... Irã... Abif? Quem foi Irã Abif? Não sei. Irã... Irã... Abif. Quem foi? Eu estou tentando ler aqui para ver se eu vejo, mas... Aqui, quem está perguntando é o Nil... 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 Nil esperan... Nil esperan... Nil esperan... Nil esperan... Olha, eu não achei, mas eu não sei te falar. Uma coisa bonita que perguntaram aqui que eu achei legal, qual que é o papel da mulher no judaísmo. Vou falar uma coisa, o papel da mulher no judaísmo é um papel muito importante. A mulher tem uma santidade incrível. Quando Deus deu as tábuas, ele deu primeiro para as mulheres, porque ele sabia que os homens iam seguir as mulheres depois. as mulheres têm um lado sagrado, as mulheres elas são o alicerce do nosso lar. É assim, o judaísmo realmente é uma religião até de certa forma feminista. Às vezes, quem não conhece muito acha que algumas coisas são machistas, porque a gente tem algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, a mulher ela cobre o cabelo, ela usa uma peruca. Por quê? Porque a mulher tem uma santidade muito grande dentro do cabelo dela. Aqui está uma mulher também que eu gosto da Fábio Pass. Irã Madif é uma figura alegórica mencionada no ritual maçônico. Olha, eu sou neto de maçom, mas eu nunca frequentei a maçonaria e não sei responder. É. Então... procurado como o mestre de construção do templo do rei Salomão. Não sei te falar. Uma coisa boa do rapaz é aprender a falar também não sei. A gente não precisa saber tudo. Às vezes, tem alguma coisa. Minha mulher não pode escutar isso. Para ela, eu falo que eu sei sempre tudo que eu tenho razão. mas... Mas aqui só para a gente você pode, né? Aqui para você. Posso falar que está só entre amigos, está um papo agradável. Olha, tem muita pergunta, mas é como você disse, seria uma outra live e um dia se o senhor quiser dar essa honra de novo, a gente volta para fazer. porque um disse que Jesus era judeu, o outro está perguntando para os judeus quem é o anticristo. Só dá uma palinha. Uma das figuras de Jesus que a gente pode ter sido Jesus, ele era aluno de um sábio e ele teve um desentendimento com esse sábio e quando ele quis pedir desculpa, o sábio estava no meio da oração. e o sábio meio que fez assim, tipo, não posso falar agora e ele se ofendeu e aí ele acabou indo para um outro caminho e por essa visão ele até teve um lado desertor, enfim, isso aqui está até na live do Rabino Dudu, amigo meu também. Então, o assunto ele é longo, como eu falei para você, se quiser ver sobre Jesus, realmente tem essas duas lives, tanto do Rabino, Eli Al-Has, quanto do Rabino Dudu, são muito boas, são pessoas com grandes conhecimentos. Mas está no Instagram deles? Eles têm, estão no Instagram, eles estão no YouTube, são Rabinos Pops aí, eu sou aprendiz na popularidade deles, sou fã deles, então, eu sou mais povão, aqui é Corinthians mesmo, mas o que eu vou falar para vocês é que eu estou à disposição, 2021, se Deus quiser, podemos marcar mais uma live, a gente de repente até solta assuntos que as pessoas querem falar um pouquinho mais, a gente prepara isso aqui e vai ser um prazer a tua exposição, eu queria agradecer do fundo do coração, eu acho que a gente teve uma oportunidade maravilhosa de trazer um papo agradável, um papo agregador, um papo de respeito. Inteligente, inteligente, de muita sabedoria e foi mesmo uma luz para todos nós, eu tenho certeza disso. Eu que agradeço. O meu, muito obrigada e desculpa ter pedido para o senhor ficar mais, mas... Foi um prazer, vou até falar mais uma coisa, a gente fala no ano novo judaico o Shana Toval Metukah, eu vou desejar um Shana Toval Metukah um ano bom e doce, com muita doçura, com muita coisa boa. Ah, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E eu desejo o Shana Toval para todos aqui também da live que estão assistindo e para o mundo. Com certeza. Que a gente acerte, que esses cientistas acertem nessa vacina, que isso, que acabe essa loucura que a gente está vivendo. Amém. Que assim seja, se Deus quiser. Gente, obrigado do fundo do coração e até a próxima. Posso falar assim? Posso agora dar um prazer? Pode, pode, com certeza. Então tá bom. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Rabino. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. gratidão, gratidão, amém. Eu também. Tô aqui, tô muito grata, tô muito feliz. Na verdade, eu tava morrendo de medo, porque eu achava que era mesmo uma grande responsabilidade falar com o Rabino, porque a minha ignorância é enorme em relação à religião judaica. e então eu sabia que eu tinha que calar minha boca pra aprender também. Então, shalom pra todos que estão aqui, os judeus. Quer dizer, na verdade, eu sou Bethlehem, então é claro que o meu nome vem de lá, né? Mas eu tô assim, até um pouco emocionada, porque eu não tinha essa expectativa dessa live tão, 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 tão boa. Então, eu só tenho que dizer muito obrigado a todos e agora que vocês estão aqui, eu ia perguntar antes como vocês tinham passado o Natal e desejar a todos um feliz um 2021 mais ameno, né? menos doloroso, com mais alegria, porque a nossa live da alegria vai estar aqui, com certeza, tá? Em 2021. Vamos começar, agora acabou nossa parte espiritual, janeiro, vai ter muita palhaçada, tá? Pra gente começar o mês com bastante alegria e dando muita risada, tá bom? Então, até quarta-feira, quando a gente fecha o ano, com uma atriz. A gente começou com uma atriz, então a gente vai fechar com uma atriz, que é a Rita Guedes, minha amiga, querida, e muito obrigada, Evelyn. A live foi linda mesmo, eu também achei. Hoje vou dormir em paz. Então, pra todos, um grande beijo. graças a Deus. E a gente se encontra na quarta, tá? Voltem. Judeus e não judeus. Vamos bater um papo com Rita Guedes na quarta-feira. Ok? Shalom! Um beijo grande. Muita paz. Agora, como é que eu vou sair daqui? Vou sair assim. Até quarta!